Num saco de estofa com embira narrado Abrei um laço, um punhal de aço, rabo de tatu Tem uma guaiaca ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru No lampião quebrado só resta o pavio Pra lembrar o frio eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pelo Apesar do selo com que eu cuidei Também o cachimbo de cano do longo Quantos ternilongos com ele estantei Um estribo esquerdo que guardei com jeito Porque o direito na cerca quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Lá em soledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também um recibo já todo amassado O primeiro ordenado que eu faturei É a minha tralha num saco amarrado Num canto encostado que sempre guardei Pra mim representa um belo passado A vida de gato, a vida de gato Que tanto eu gostei Assim enfrentando um trabalho duro Eu fiz o futuro sem violar a lei O saco é relíquia com meus apetrechos Não vendo e não deixo ninguém pôr a mão Nos trancos da vida aguentei o taco E o ouro do saco é a recordação São três machos e uma fêmea Por sinal Maria que com todos se parecia Todos de olhares perto para ver de perto Quem de muito longe é que via Filhos de dois juramentos Todos dois sangrentos Em noite clarinha O João quebra todo Anequim de Lourenço e Maria Noite alta de silêncio e lua serafim O bom pastor de casa saia Os quatro meninos Os dois levavam rifless Outros dois levavam fumo e farinha Mandoleros de los campos verdes Don Quijotes Don Quijotes Deus esclarece E a honra serafim Bom de forte Até João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando e partir pra longe Onde ninguém me conhecia Será fim, jurou, me cansa Filho meu, não dança Conforme a dança E mataram Lourenço Em noite alta de lua mansa Todo mundo dessas redondezas conta que o tal Lourenço não deu consigo Fez cair na vida sua irmã Maria e os outros dois matou só de medo Será fim depois que viu o filho lobisomem Perdeu o juízo real E morreu sete vezes Até abrir caminho pro paraíso Lá, 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 Se eu fosse um passarinho Iria voar no espaço E pousar devagarinho Na voltinha do seu braço Eu iria sentir seu carinho Pra aliviar a dor que passa Eu iria te dar um beijinho E depois um forte abraço Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me espera sem demora Que tô louco pra saber O lugar que você mora Também quero te escrever Marcando pra qualquer hora O encontro com você Lembranças, por que não foge de mim? Me ajude a arrancar do peito essa dor A paz de meu pensamento e o seu Porque vamos viver esse amor Amando nós parecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não é Para bem longe de mim Não posso viver assim Nesse dilema de dor Lembranças tão últimas Para acalmar os meus assos Eu devo esquecer esse amor Eu devo esquecer esse amor Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama que o jeito Eu quero mais